rapaz, aonde? aonde veio a água, ó, perto da cebola ali, ó, Jesus amando, ó, vê nesse, ó, vê aqui, ó, a cebola da mulher, ó, caiu, a piscina, ó, a piscina, ó, ninguém vê a piscina aqui, não, ó, gente ali, ó, gente, a minha catatumbo, ó, olha, eu nunca vi uma chuva dessa, tão grande assim, né, eu deu-de-de-sert,